O chefe da missão da OIT para a África Central foi o primeiro a ser recebido pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. As partes abordaram questões que se prendem com o desemprego jovem no país. O objetivo de encontro com o primeiro-ministro é para mostrar o engajamento da OIT para apoiar o país no domínio de emprego, proteção social, diálogo social. Temos um projeto para contribuir ao programa de governo no domínio de emprego. É importante encontrar a minha excelência primeiro-ministro para explicar como vamos fazer para contribuir ao programa de governo neste domínio. Por outro lado, o primeiro-ministro recebeu o embaixador indiano, onde a cooperação econômica esteve no centro do diálogo. A nossa área principal seria a cooperação econômica, e falei com o senhor primeiro-ministro, que vamos levar a cabo. E nós discutimos também sobre as bolsas de estudo que ainda ofereceu ao Estado santumense. Mas nós sabemos que a Índia ofereceu a Santumé-Príncipe muitas bolsas de estudo, mas essas bolsas não estão a ser utilizadas. Então, o nosso maior desafio neste momento é preparar os alunos para estudarem na Índia. O primeiro-ministro recebe em audiências separadas o chefe da missão da OIT e o diplomata indiano.